Eu creio na cruz Creio no teu amor Que estás no céu Que és o meu Redentor Creio na tua santa palavra Teu Santo Espírito me revelou Tu és o Candeiro Que o teu Santo Pai nos enviou Eu creio no sangue Creio no teu perdão Creio que a dor Nos trouxe a salvação Creio nas tuas divinas promessas Que é teu nome A libertação Tu és o caminho Que vai me levar A libertação Agora sei que a minha fé me traz uma missão Me leva a boas obras Minha fé me leva a sã Eu levo a mensagem da verdade que é Jesus Pois não tem na vida Se entregou Naquela cruz Preciso ter fé e ação Preciso ter fé e ação Eu creio no sangue Creio no teu perdão Creio que a dor Nos trouxe a salvação Nos trouxe a salvação Creio nas tuas divinas promessas Que em teu nome a libertação Tu és o caminho Que vai me levar até Sião Agora sei que a minha fé me traz uma missão Me leva a boas obras Minha fé me leva a sã Minha fé me leva a sã Tudo é a promessagem da verdade que é Jesus Nos dá no meu fim da vida Se entregou naquela cruz Eu sei que a minha fé me traz uma missão Me leva a boas obras Mas minha fé me leva a sã Eu levo a mensagem da verdade que é Jesus Pois não vem da vida se entregou naquela luz Preciso ter fé e ação Preciso ter fé e ação Amém!